Sejam bem-vindos a mais uma parte da KP do Sigvod, aqui no final do Zang. Então na última parte nós estávamos aqui avançando em Nagarondi, né? Pegamos bastante território já, alguns vassalos. E hoje a gente vai continuar aqui rumo à cidade antiga de Kintex, para que eu liberte o culto do prazer. Para que a gente consiga aí pegar um vassalo de elfos negros que consiga usar a corrupção do caos a nosso favor, no caso. O vídeo nem começou e meu cachorro já quis dar oi pra vocês, então vocês provavelmente escutaram. Vamos tirar aqui um desse aqui, pegar mais guerreiros do caos. Tira dois desse, pega dois desse, tira um desse e pega um de alabardo, se precisar. Tá aqui, a gente ainda está com a Praga e Skaven, né? Então vamos continuar aqui atacando a guarnição deles. Odeio Skavens, ninguém gosta dos Skavens, quem de ser que gosta está mentindo. Esse indivíduo, contudo, odeia os roedores mais que tudo. Efetuações de heróis bem sucedidas contra os Skavens. Tá, vamos colocar aqui a força da arma. Ah, que maravilha. Agora buzina, para atiçar meu cachorro. Isso aí, vamos lá atacar a Praga e Skaven. A guarnição deles está bem machucada, mas eu vou lutar mesmo assim, então bora lá enfrentar o Wicked Garra. Ok, vamos atacar aqui do canto da esquerda, né? Que é o canto que eu mais gosto de atacar nessas batalhas de ser contra os Skavens, que é para evitar a maior parte das torres deles. Vou deixar essa galera aqui, vou deixar umas duas Guarda Infernal aqui para cuidar aqui das artilharias. Os monstros também, porque eles não vão entrar agora. Ragnar, fica aqui porque você vai entrar lá depois, junto com o Mago, que tem uma T-Cur agora. Essas duas Guarda Infernal fica aqui. Os Acordi todos de Hachute aqui. Berserkers fiquem aqui. Os Kadai, a gente já vai dar uma olhada neles. Que é uma unidade nova aí do exército, né? Quem falta? Os Aniquiladores. Fica aqui. Então, os Kadai aqui são tipo uns... Como que é o nome daquela unidade lá do Caos? Campeões aspirantes. Só que eles ficam pegando fogo o tempo inteiro e aparentemente eles não têm pernas, como vocês estão vendo. São tipo umas penadas, sei lá. Mas, enfim. Vamos lá, começa aqui. Pausa rapidamente. Vamos mandar aqui essa Guarda Infernal subir aqui. Os Aniquiladores podem subir aqui também, que vocês vão subir no muro ali depois. E vocês aqui também. Tá, eles têm artilharias lá atrás, que a gente tem que tomar cuidado. Vamos aproximar o nosso canhão aqui, porque eles estão sem alcance. Tipo aqui, eu acho. Aí, vamos aproximar aqui os monstros também. Agora o Infernal aqui também. Os Kadai, eles não são muito rápidos, mas aparentemente eles são bem fortes. Como eu mostrei aqui, né, que eles têm dano de fogo e eles dão esse penalidade de liderança aqui. Quando eles batem alguém. São Inabaláveis também, o que é muito bom. O que que tem lá? Opa! Vocês têm um engenheiro demologista aí, né? Ah, isso não foi o engenheiro demologista, foi a bomba. Malditos! Não tava esperando que eles fossem jogar uma bomba agora. Eu ouvi o barulho só da magia. Eles camuflaram o barulho da magia com o da bomba, tá ligado? Caraca, que malditos, mano. O Escanho aqui tem certas dificuldades pra acertar a galera que tá muito perto aqui. Então você tem que subir no muro logo. Vem vocês aqui, quebrar o portão. Bom, tá bom, mas vocês não têm. Acertou mais eles do que a gente. Tá quase morto já, cidadão aqui. Então, nossos canhões aí aparentemente pegaram alcance. Aniquilador, quero que você suba aqui também. Acólatos de uma chute, podem subir aqui também. Eles vocaram lá dos meus cadai, é como se eles fossem ter alguma chance de derrubar eles. Você pode meter mísseis lá embaixo, meu querido. Por que eles não estão atirando lá embaixo? Eles têm alcance. Tá, essa magia do Iktigar, então ele tá aqui perto. Joga os mísseis aí, aniquiladores. Não fica olhando. Eita, show de luzes, como sempre. Estão atirando, não estão. Eu nem sei mais. Pegue essa galera aqui. Não sei quantos lados vocês ainda tem pra invocar, mas tem que ficar protegendo aí. Tem um profeta da ruína, tem um Iktigar. Eles têm muito relâmpago dimensional. Basicamente, vão ter que esperar aqui até a gente matar todo mundo dessa galera aí. Porque senão, ferrou. De tanto relâmpago dimensional que a gente vai ficar tomando. Vamos pegar esse profeta da ruína aqui agora. Isso, canhão. Mata a gente. Muito obrigado aí. Pela consideração. Vou até descer vocês aqui, é melhor. Cadê? Os monjos já estão batendo aí. O gigante não é muito diferente do gigante do caos, então nem mostrei pra vocês. Aparentemente ele só tem um símbolo tatuado do caos nas costas deles aqui. De diferente. Os portões foram destruídos. Vamos lá atrás pegar o Iktigar. Vocês vem aqui pegar esse profeta da ruína. Aniquiladores podem continuar aniquilando. Que é o que vocês vieram fazer. Alvo perto demais. Ele tá voando, jogo. Aí, eu até cliquei errado. Como é que tá perto demais se ele tá voando? Então você não vai conseguir brigar com o Iktigar, se ele vier a pressão de você. Inclusive, a esfera da ruína da morte que tem em Antigrande. Provavelmente nenhum de vocês dois vai conseguir brigar com ele. Levanta a voa, passarinho. Você vai morrer. E todos vocês dois vão brigar com o Iktigar. Dá uma penalidade nele aí. Essa daqui. Clica no chão, no chão. Ixi. Aí, tira a armadura dele também. Acho que agora tá seguro pra gente entrar. Vamos colocar as artilharias aqui também. Pra pegar toda essa galera deles que fica indo e voltando. Catapulto deles, eu consegui acertar aqui. Como, velho? Cara, correndo na pouca dele, tá tentando matar meu mago. Vocês estão batendo no portão aí ou vocês estão olhando pra ele? Alguns estão batendo, alguns estão olhando. Já era pra vocês estarem lá dentro, né? Cadê o Iktigar? Fugiu? Não, ele tá de vida cheia ainda. Só pra adicionar mais luzes no show de luzes. Dá uma bafurada na galera aí. Acho que não precisa, essa não tem nem alcance. Então, vem pegar aqui as catapultas já que eles abandonaram. Tem lá um profeta da ruína, vamos lá. Bom, vocês são antigrandes, vem pegar o Iktigar. Eu não vou mandar meu mago lá não, é melhor não. Tei, dá um assopro. Derruba esse cara aí agora, esse mago deles. É só uma unidade de projétil aí. Eu acho que eu perdi aqui dois... Duas fantarias. Tanta magia que eles tomaram. Infelizmente. Os cunhões estão quase em posição aqui. Se eles continuarem voltando aqui. É, o Iktigar ainda tá jogando magia na gente. O detalhe está acabando, né? Acho que acabou. Muito bom. Foram muitos silâmpicos dimensionais pra vitória. Mas deu certo. Bem na hora que o nosso canhão ia chegar aqui. Pra botar eles pra correr. Sério, é muito legal essa unidade de aniquiladores, velho. Não tem como. Ok, bom, vou ter que recrutar duas fatalidades de novo aqui. Vamos passar essa liderança aqui para a outra guarda infernal aqui. E aqui. Tá, a gente vai ocupar para o Skaven. Para que os Skavens não voltem aqui. E agora essas necessidades. Um final feliz? Iktigar pode ter sido completamente derrotado, mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado. Cuidado. Derrotou Iktigar. Tá, reserva de ventos de magia mais 10, para o exército, taxa de pesquisa mais 10. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sonhas por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Cansa de movimento mais 10%, desgaste menos 5% de baixas por qualquer tipo e atributo vigor perfeito. Tá, vamos colocar aqui, esse aqui, e esse aqui. Então trocar uma dessa guarda infernal aqui, pegue mais uma dessas. Os imortais aqui também parecem bem interessantes. Comparado com esse aqui, eles são melhores em muita coisa, então vou pegar dois imortais. A infanteria de machado também, então deve ser a mesma parada. Aqui a gente vai colocar a guarnição, como sempre. Seguimos. Cadê o nosso outro exército? Tava fazendo um cerco aqui em Sartosa, né? Se não me engano, tava conseguindo torre. Vamos fazer mais uma torre aí. Se bem que a gente nem precisa, uma só é o suficiente. Vamos lá atacar, para ganhar tempo. Bora lá. Ok, começamos com 22 vídeos de magia. Vamos atacar dessa região aqui. Então vou colocar aqui os nossos, nossas torres. Eu vou quebrar esse portão aqui, mas não agora. Então por enquanto vamos ficar de boa aqui. Deixar os canhões, tentar acertar alguém aqui que esteja nessa região. Cavalaria e carruagem, espera aqui. Vocês dois, fica aqui. Salteadores, fiquem aqui. Começa, pausa. Aí, vem pra cá. 6-3 aqui. Aqui. Vem pegar essa galera dos bombardeiros aqui. Que é mais chata. E adoro quando eu preciso clicar no play, alguém abre algum jogo nesse momento. Então os canhões podem acertar aqui agora as profundezas. Se chegar a tempo, ninguém vai tomar tiro nenhum aí. Talvez só esse aqui vão atirar. Agora os bombardeiros, que são bem chatos. Mas atrapalha muito a formação. Beleza, já atrapalhei uma formação deles aí. Hum, momento perfeito de você acertar o tiro aí, hein. Todos os grupos juntos, velho. Tá, mire um pouco nessas sirenas aqui agora. Vocês podem mirar nessas outras aqui, se conseguirem. Ou nessa guarda da profundez, velho. Toy tá chegando, vamo lá. Não dá nem pra jogar uma magia muito boa aqui, porque... São só monstros que estão aqui embaixo. O general deles tá lá no meio. Eita, que tiro munido da preula, hein, velho. Tá, levanta a voa aí que eu vou mandar você dar um soprão de dragão ali. Na galera que tá aqui em cima. Se você conseguir acertar aqui de ladinho aqui, ó. Vai ser perfeito. Ah, pegou bonito pra caramba. Mais que o suficiente. Esse aqui... Magia dos albos da Momote. Vamos jogar nessa galera aqui. Joga a magia. Desabos a Momote. O demônio no gás oculto. Névoa. Caraca, o grupo inteiro morreu. Ah, tá. Eu achei que tinha todo mundo morrido. A gente ia falar, caraca, melhor magia do jogo. Tá, caraca, velho. Ok, guys. Agora é hora de... Bater no portãozito. O horário já é nosso. Vou terminar de matar essa galera aqui. Vocês podem começar a atirar nos monstros aqui agora, aqui dentro. Deixa que a inventaria a gente mata. Todo mundo aqui vai ser o grupo 2. Vamos lá, pega essas guardas profundezas aí. Vamos lá. Temos ousadinha e alegria atirando na gente aqui ainda, né? A galera já chegou aqui no portão. Daqui a pouco é nosso. Tem tipo 5 bombardeiros... 22 bombardeiros atirando aqui ainda. Chato pra caramba essa unidade. Muito boa bater a palhar formações. Mas ainda assim é chato. Vamos descer ali agora batendo nessa galera aqui. Tira a armadura desses bichos aqui, porque eles têm bastante armadura. Matem o Siricascudo ou Siriguejo. Fantasmo Mórbido gritou pro Johan, ele só deu uma no peito só. Quebrou? Quebrou. Agora, todos aqui, ó. Peguem essas fontas mórbidos. Nossa, eu vi que a nossa cavalaria tá apanhando pra caramba, mas eles tão segurando bem, tá? Pega aquela galera ali agora. Vem um grupo de trolls aqui acertar aquele cadáver inchado ali. Pra ele não explodir em todo mundo que tá aqui aglomerado. Uma carruagem, qualquer um que conseguiu passar ali, vai lá. É, esse aqui conseguiu passar, vai lá. Explode aquele cadáver inchado, de maneira heróica. Não, não é pra voltar. Ô, Maia, desobediente pra caramba. Não precisa de uma unidade desse jogo, viu? Vai lá, ali, ali. Obrigado. Obrigado. Pega esse cadáver inchado ali. Que isso, tá escondido. Mais fontas mórbidos? Caramba, eles têm muitos fontas mórbidos, velho. Até aqui uns dois trolls. Mas a batalha já acabou. Deve ter aqui, ó. Vamos dar só uma investida ali no general deles, aí eles vão desistir. Olha a bundinha do macaco. Não, ele vai explodir, pessoal. Não. Não. Ok, vamos ocupar essa região aqui também, pros vampiros não voltarem aqui. E agora a gente vai ter que caçar essa cidade de Myrmidense, que eles pegaram. Aí a gente destrói a Aranesa de vez. Tá, como eu disse, duas batalhas tomam bastante tempo de vídeo, né? Mas eu tinha que lutar as duas, não dá pra fugir disso. Ah, tá o sim. Vocês estão vindo aqui pra cima dos orques, né? Cara que as garra eu posso ignorar, já que tem um portal ali. Poderia vir aqui atacar essa cidade aqui dos orques, já, pelo mar. Ao invés de declarar guerra na facção aqui de Barakvar. Hum. Seria uma boa. Ah, acho que eu vou fazer isso. Senão eles vão atacar pelo mar aqui, minha cidade. Sobe aqui. Ataca esse cara aqui. Qual o problema, meu querido? Meu Deus. Aê, desceu. Atacou. Muito bem. É isso que eu queria que você fizesse. Espada do signo dourado. Esta espada dourada concede o usuário um pressentimento e agilidade em batalha. Que nenhum mortal deveria ter. Tá, matamos aí uma facção. Menos uma. De uma em uma, todas serão aniquiladas. Vamos colocar ele no mamute agora. Então, sigo, vou de eu não mexer ainda, né? A gente tem essa cidade aqui atrás que tem que matar antes de eu subir ali pra transformar a Graef em vassalo. Não vou precisar lutar, pra minha sorte, assim eu economo esse tempo de vídeo. Porque o exército recupera rápido, então não tem problema. É uma luta capaceira. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é uma luta capaceira. Um poderoso artefato que protege o portador. Coloco isso daqui, isso daqui. Nossa reposição é bem alta, então não tem problema, não. Tá bom, se eu já mexi, né? Tanto que você tá recrutando aí. A Arbal tá recrutando aqui também ainda. O Jorhu, eu já te mexi. Então, vamos passar o turno finalmente. Os que eles vão vir se matar na cidade aqui, né? Questão sem cidade. A gente vai destruir mais uma facção. Esse aqui pode colocar pra esse daqui. Ainda não morreram. Mas quando voltar pra mim aí o turno, a gente vai terminar de matar eles. A Aranesa vai vir agora 200% pistola pra tentar atacar a gente. Pode vir, Aranesa. Encontrará apenas o caos aqui. Vou acelerar aqui. A melhor parte dos seus vassalos do caos pegarem cidade, ou seus vassalos de vampiros pegarem cidade, é porque quando eles perdem a cidade pra uma rebelião, aparece aquela rebelião que devasta a cidade quando ela ganha, né? Não vem tipo uma rebelião de, sei lá, elfos nobres e a facção volta. Se a corrupção tiver alta, vem essas rebeliões. E que se ela ganhar, ela já devassa a cidade. Então é muito bom, porque eu não tenho que ficar voltando toda hora pra bater numa facção que voltou por causa de rebelião. Nesse ponto, é muito bom o turno vassalos do caos. Vocês vão fazer alguma coisa interessante aqui, porque senão, no próximo turno, eu já ignoro todos eles. Cadê seu exército boladão que você tá, Barçolinha? Cheio de campeões de salteadores, velho. Você dessa cidade lá, boladíssima, pra você montar exército, você tá com 5 unidades, velho. É, pelo visto, eu vou ter que passar direto na vez deles. É triste, mas é a verdade. Rebelião, morre. Defensor confiante. Quero bala urdes aqui e ali. Comece a cavar. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Liderança mais 2 ao defender. Dimensão da hora de liderança mais 10% ao defender. O Exterminador. Skavens são uma doença, um câncer e metástase. Vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Conquistou vitórias sobre os Skavens várias vezes. Tá. Por eles terem me atacado... Ah, não. Na verdade, é porque demora dois turnos aqui mesmo. Então eu só vou conseguir destruir eles no próximo turno. Coloca aqui agora. De combate, falta investida. Jorhum, eu vou mandar você vir aqui atacar o Exerdar Anessa. E a Yamofalo vai encontrar a Anessa lá de frente. Vamos lá. Inclusive, eu tô até pensando em... Tá, pode construir isso aqui. Tô até pensando em trocar aqui umas unidades por mais campeões de Khorne. Vou pegar tipo uns 3 desse. E pego mais 3 campeões de Khorne. Fica mais forte o Exército. Porque esses alteradores aqui... Não vão ser bons pra sempre, né? A Arbal pode melhorar essa aqui. Recruta mais dois guerreiros aí. Essa galera aqui... Eles tão sem Exército? É o que parece. Então, estão destruídos agora. Não vou subjulgar. Spirits of Morka. Coloca a Lâmina Mortal de novo. Sigvald, Sigvald, Sigvald. Vamos lá pegar o nosso Vassalim aqui. Já tá muito tempo sem nos servir. Aparentemente, eu alcance no próximo turno aqui. Só pra garantir, eu vou vir até aqui, na real. Assim, eu tenho certeza que eu alcance no próximo turno. Tá, Yamofalo já te mexi. Ragnar tá recrutando. Tal, sim. Falta você. Agora, a gente vai vir aqui pra Mina da Pedra Amarga. Tá tendo rebelião aqui, aparentemente. Então, vamos descendo aqui. Vem de ser uma multiboladão aí. Garbal tá recrutando. Beleza. Passa o turno. Lá vem Harganeth de novo. Lá vem os skios de novo. Agora eles vão morrer. Aí, agora sim. Faxão destruída. Menos uma. O arco de opossum. Eu lembrei do arco terminar de falar. Bom, a Anessa vai vir... Eu acho que ela vai vir pegar... Aí. Eu imaginei que ela ia vir pegar uma dessas cidades aqui. Eu vou só resolver. Eu não ligo de perder a cidade, não. Perdeu! Que vergonha, Anessa. Coroa do comando. A coroa do comando foi usada em números de batalha. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável. Hagraef e Harganeth fizeram paz. Não por muito tempo, Hagraef. Afinal, você servirá ao caos agora. Mesmo que seja contra a sua vontade. A coroa do comando foi usada em números de batalha. Pacto de não agressão? Meu querido, eu queria que você fosse meu vassalo, na real. Espero eu ter que até aí bater em você. Mas tudo bem. Se você não quer, daqui a pouco eu cheguei aí. Só vai demorar um pouquinho, porque tem muita coisa no caminho aqui do Seagull hoje. Que por favor eu esteja certo sobre Hagraef e se beneficiar de corrupção. Que aí vai ser muito bom. Aí toda a região ali de Nagarou hoje eu entrego pra eles. Opa! Finalmente eles vieram. Hã? Pelo verde, você tá atacando os servos do caos? Ah, ignora. Não vou atacar eles. Heraldo da Perdição. Contemplo e neurato da Perdição. Lakai é pronto para espalhar a discórdia e o pânico anunciando a chegada dos gigantes. Tá, não dá nem pra clicar no certinho ali embaixo. Deixa eu ler o evento aqui, né? Falajando das Terras Negras, as bandeiras Roby Goblin chegaram às fronteiras mais orientais do mundo. As coisas astutas e traiçoeiras estão usando soldados e escravos como grupos de assalto rápidos para explorar a área. Ok, deixa eu fazer um corte aqui. Provavelmente vocês ouviram meu telefone tocar enquanto eu tava lendo o negócio do evento, né? Desculpa, gente. Mas é difícil. Bom, você tem artilharia, Hagra. Não sei se colocar aqui beneficiaria artilharia. Seria muito bom se beneficiasse. Eu acho que não. A gente também aqui tem os Força Monstrosa que eu poderia colocar para ver se os monstros ganham um bônus, né? Vou colocar para ver, vai. Vai que. Eu acho que não ganha, mas vale a tentativa. A Mofa não vai ficar um tempo aí recrutando, né? Johan coloca... Geraldo que eu já tinha colocado essa Labarda aqui. Mas coloca de novo então. Na verdade, é, coloca a Labarda. Aí, ganha um bônus aí. Ragnar, seu exército tá pronto agora. É hora de continuar o ataque. Agora você vai vir aqui e ajudar a bater nos Orcs. Não, eu tirei o Mago do Exército. Ele tava selecionado, não tava selecionado do Exército. Depois eu ponho de volta. Que droga. O Ragnar pode vir pra cá. Sigvald, vamos lá, tem que transformar os caras em vassalo. Destrói! Ataque! Olá, Hagraef, tudo bem? É uma proposta pra vocês aqui, servirem Slanesh. Sejam bem-vindos. Subjulga os Duky. Apesar de toda a crueldade, os Duky são apenas elfos. Tão lívidos e etéreos quanto os outros da mesma raça. Conquistou vitória sobre os elfos negros várias vezes. Pingente Depenador de Pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Tá, deixa eu ver o que eu posso te pegar pra vocês aqui, meus queridos. É, eu não tenho a província de Hagraef ainda pra te pegar pra vocês. Da onde vir esse exército? Ah, daqui de baixo. Ah, mas tudo bem. Se ele pegar a cidade, eu recupero. Eu volto lá agora pra terminar de matar eles. Minha cabeça flammejante aqui. Recruta mais guerreiros do caos. Vamos vir em marcha aqui pra chegar mais perto lá. Mesmo tomando atenção aqui um pouquinho. Pesquisa. Vamos colocar agora... Põe isso aqui. Armadura mais 5 para Cavaleiros do Caos e Escolhidos. Agora, então, é tentar recuperar aqui a província de Nagarond pra eles. Hagraef, quer dizer. Na verdade, eu vou descer aqui primeiro. Eu vou ter que pegar pra eles o que eu tenho aqui. Que é o Monte Choraktak. Nas profundezas de Kragof. Cadê Hagraef? Cadê, 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 cadê? Nossa, foi lá pro começo a cidade? Profundeza de Kragof. Ok. Qual que era o nome da outra? Monte Choraktak. É isso aqui. Aí, pronto. Tá com duas cidades agora. Coopção. Menos 8. Ah, você se beneficia da coopção, meu querido. O que você tá falando, velho? Não estou compreendendo, hein? Será que só o cu do prazer mesmo que isso beneficia e eu tô confundindo? Sei lá. Tá, eu já mexi todo mundo. Passa o turno. E a triboa do treinador aqui. Não se permita descansar. Mente vazia é a oficina do diabo. A Harganeth tá recuando aqui porque meus vassalos já estão sinistros aqui no mar, protegendo as costas. Mãos sangrentas, destruídos. Perdi uma cidade. Problemão, hein? Caramba, essa cidade era tão importante para mim. Você não tem noção, Slazina Rec. Não é como se eu tivesse metade do mapa para mim. Vamos lá, Harganeth. Quero ver o serviço, hein? Na verdade, a facção que eu acho que se beneficia do caos aqui, dos elfos negros, é a facção com a bandeirinha vermelha que fica aqui embaixo. Na província do Masnamundi, se eu me lembro bem. Faria sentido por ela estar mais perto da facção do Kudu Prazer, né? Então, talvez, eles se sirvam para isso. Vamos só checar ali. Aí qualquer coisa transforma eles em vassalos. Porque eles estão ali embaixo ainda. Tratado de paz, só se você virar meu vassalo. Então, sem acordo. A vingança ainda vai chegar para você, Elostex. Então, fica tranquilo. Você selou o seu destino quando derrotou dois senhores meus seguidos. Tudo bem que eu ia te matar de qualquer forma, mas... Tá, eu entro aqui de novo no exército. Ele vai perder um monte de movimento só para sair daí. Praga esquiva é horrível de andar. Só mais um turno aí, né? Pra ficar pronto. Que tal sim? Vamos aqui... Atacar a mina da Pedra Amarga. Os reis da tumba estão se expandindo aqui. Vamos ter que passar por cima da gente daqui a pouco. Marca de Nurgle. A marca de Nurgle geralmente se manifesta na forma de verrugas e bubões. Os portadores são acompanhados por uma miasma de pestilência. Bom agressor. Um bom ataque a guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Ok. Contamos os últimos defensores. Como assim, velho? Ah, eles pegaram a desfiladeira da morte. Doideira. Tá, Sigvald. Vamos lá descer aqui, batendo essa galera. Terminar de matar os desilados de Nehek. Que eles já ocuparam muito tempo da nossa campanha aqui. Aparentemente essa facção realmente não se beneficia. Deixa eu confundir. Agora essa aqui, ó. Que eu tô falando. Essa. Ah, falta corrupção. Menos 10. Então é essa facção que eu preciso. Então acho que eu vou até tentar já chegar aqui perto com os mais vassalos logo. Antes que eles morram. Pra que eu consiga aí. Ganhar um vassalo de corrupção do caos. Que são os melhores, né? Arbal. Melhor isso daqui. Mais guerreiros do caos. Já chega lá com 37. Quer dizer, 47. Porque o meme é 47. 47 guerreiros do caos. Em cima do cara. Jorhu. Pode continuar a sua viagem aí, meu querido. Aí a Moth falando, depois que eu destruir Mirmerys aqui, eu vou pegar a região ali do final do deserto. Começar a me expandir pra lá. E aí o Ragnar e o Talsin vão pegando ali pela região de cima. Assim a gente vai se encontrar no meio depois de devastar tudo. Se tudo der certo. Mas com a Moth falando, provavelmente eu vou devastar ali só a região ali dos anões. A Bretonha do deserto ali. E a Seguidora de Nagashi. E depois eu vou mandar ela pra Lustre já. Pra começar a devastar por lá. Pra não demorar muito em um único lugar. Vamos ver o atributo treinador aqui. Não se permita descansar. Mente vazia. Oficina do diabo. Passou vários turnos em atitude de marcha. Alcanço de movimento mais 3%. Linha de visão mais 3% para o Ragnar. A gente tá ganhando muito atributo, né? Aqui também, conquista mundial, você ganha atributo de muitos senhores lendários. Muita coisa. Porque você tá andando muito. Esse senhor fica muito OP. Quanto mais batalha ele tá lutando, mais tempo ele tá vivo, mais OP ele vai ficando, né? Porque cada atributo vai dar um bônus diferente pra ele. Então, quanto mais atributo você tiver, mais forte você tá. Então, vamos lá. Terminou de recrutar aí. Terminou. Excelente. Vamos aproximar... Ah, na verdade não dá pra fazer isso, porque senão você vai tomar atrição até chegar lá. Então, anda aqui. Aí você vai acampar. Na real, Ragnar, vem pra Sartos aqui. Você vai atacar o deserto. Ah, eu vou trocar aqui as posições. Senão vai ter que dar muita volta. Tá, você aqui agora vai servir o Sigvald. Já tá até em guerra com o Nagarond, então ótimo. Aí, seja bem-vindo. Cruzada. Essa pessoa irá ter os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sonhas por batalhas. Eu tô em várias batalhas muito distantes da capital. Tá... Sil de Gatoria, dessa província, né? Vamos pegar aqui pra eles. Aí tem o Cidade Antiga de Quintex, que é do Clube do Prazer, né? Pergaminho de Licos. As palavras desse pergaminho, quando lidas em voz alta, fazem um aliado se mover numa velocidade descomunal. Na verdade, que é de Skeg já, então tem que subir. Tá, Sil de Gatoria para Sil de Gatoria, né? A facção. Então, Sil de Gatoria, cadê? Sil de Gatoria, receba Sil de Gatoria. Nada mais justo. E tem bastante corrupção aí pra você sobreviver. Tá, vamos pegar aqui a armadura, o peitoral azul da perdição de sede de sangue. Vamos fazer assim. Uma armadura que viu mais sangue derramada do que todos os exércitos combinados. O portador dessa armadura é compelado, é agraciado com o desejo de matar. Armadura mais 10, defesa corpo a corpo mais 20, exência magia mais 25% e regeneração. Então, muito bom. Tá, qual que é a outra cidade aqui da província? Caco de Lua, que tá com o nosso outro avassado. Vou comprar aqui do Frota Terrível. Frota, 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 frota terrível. Frota terrível. Cadê você? Frota terrível. Caco da Lua. Aí, Caco da Lua, a gente passa pra Sil de Gatoria agora. Sil de Gatoria. Caco da Lua. Cadê Caco da Lua? Podia estar em ordem alfabética as cidades, né? Se ele é tão bom. Cadê, velho? Caco da Lua. Cadê você? Cadê você? Não é possível que ele seja cego assim, velho. Realmente não tá aqui, velho. Não é possível que ele seja cego assim, velho. Como assim, bicho? É que Caco da Lua... Eu mesmo não comprei a cidade dele? Hã? Que? Como é que é a parada? Eu gastei dinheiro e você não me vendeu a cidade? Por isso que não tá aparecendo. Não comprou? Olha lá. Caco, é porque ele tá com as ordens da cidade, mas dá pra comprar quando tá assim. Ah, sei lá, bicho. Ah, junta aqui esses salteadores aqui. Junta esse aqui. Pega aqui mais um de alabarda. Mais um de arma grande. A vingança está chegando, Lost Erikson. Tal, sim. Coloca aqui ataque corpo a corpo. E aí, eu vou... Vem aqui. Tudo é ruim. Não! Vou ter que deixar os reis da toma com o mínimo de cidade possível aqui, antes dos... Peso pesado chegar. Bandeira do espantalho. A forma mutilada de um espantalho assustador passou muito tempo sob o brilho de Morselieb. Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Ok, acho que foi todo mundo agora, né? Só passar o turno. Ok. Não esqueci de acelerar. Geralmente o vídeo de hoje vai ficar um pouquinho maior que o normal para... Para conseguir fazer bastante coisa. Agora, provavelmente o período, pode deixar os reis da corrida. E aí... Está aí... Vamos ver... Amém. Amém. É tão bom ficar ouvindo a musiquinha do final do turno. É legal a música do Warhammer, eu gosto bastante. Músicas instrumentais com um vocal bem de leve. É o que torna esse jogo tão especial. É que depende do lugar que você tá no mapa que toca a música. Tipo, a música que tá tocando agora é a música dos Elfos Negros, porque a gente tava em Nagarond. Mas daqui a pouco vai trocar a música aqui. É porque no final do turno tava a câmera lá, né? Mas daqui a pouco troca, vocês vão ver. Eu acho, pelo menos, que é isso. Posso estar falando abobrinha. Eu vou descer aqui. Tem que tropelar a galera lá embaixo depois. Que isso? Dois exércitos cheios que vocês têm? Que bonitinho, hein? Pera, se eu atacar você aqui, vou ter que dar a volta no mapa... Ah, tá. Entendi. Que bom que eu não ligo. O momento aí da tumba é só uma dor de cabeça. Espada do signo dourado. Essa espada dourada concede ao usuário um precementimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter. Vamos pegar aqui o deserto. E depois a gente vai lá descer e terminar de destruir essa facção antes de subir de novo. Amuleto da sorte. Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Tá, aqui embaixo nós vamos lá pra cidade antiga de Quintex, né? Que eu já enrolei pra caramba pra chegar lá. Preciso saber se vai dar pra libertar ali a Morafe. A Morafe deve estar como confederada pro... Pro Malekife. Aqui dá pra construir de legal aí pra você. No santuário temos o de reposição ali, né? Pega aqui o de reposição. Tal sim, pra onde eu posso mandar você agora, meu querido? Inclusive, cadê aquela galera aqui? O exército de vocês já tá bem fraco já. Vocês acabaram de chegar e já tá fraco. E aparentemente vocês não estão como meu vassalo, né? Por que vocês não estão como meu vassalo? Vocês deveriam estar. Isso é estranho. Muito estranho. Cadê? Não aparecem eles aqui em guerra? Não, eles só estão em guerra, mas não aparecem. Estranhíssimo isso. Tinha que aparecer, velho. Como assim a facção do caos não tá como meu vassalo? Vou ter que lutar contra os anões do caos, velho? Aí é triste. Tava na maior expectativa. Vou sugerir pro cara lá, velho. Se você tinha jogado com o caos, você podia colocar pra... A facção aparecer como vassalo, né, velho? Ah, tal sim. A gente até poderia já brigar aí com os neis da tumba aqui Começar a ganhar território em cima deles, né? Mas o melhor mesmo, acho que é... Vir pra cá. E esperar a móvona chegar aí. Deixa eu atacar aqui debaixo. Tem o exército Kruger aqui. Pode ser, teve que parar bem no lugar que tinha atenção mesmo. Tá, acho que agora é só passar o turno. Passo o turno. Hoje está um frio aqui, meus amigos. Um frio que eu adoro. Tem gente que não gosta de frio, né? Mas tudo bem. Tchau. 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 Se não der para libertar o curso do prazer na cidade antiga, eu vou passar para a Sildirathor mesmo. Tchau. 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 Rebelião. Mais um monte de rebelião, vamos ver aqui na cidade antiga se vai dar para liberar a facção ou não. Não dá para liberar, então eu vou colocar um outpost, vou sair da cidade e passar para Sidra Thor. Pelo menos vai ser uma facção que usa a corrupção. Usem com carinho, eu vou até entregar agora uma nota para eles, vamos lá. Cadê Sidra Thor? Vou oferecer para vocês aqui, muita grana, se preparem para utilizá-la da melhor forma possível. Quero vocês montando hídrica, guarda negras na garonja, tudo que vocês tiverem direito aí, vamos lá. Vocês tem dinheiro aí para botar a cidade de nível 5 da província inteira. Está aqui, isso aqui é só nível 12. Vamos colocar aqui agora. Precurações de ferro para a galera cansar mais assim devagar. Melhor isso daqui. Junto essa galera aqui. Dá para tirar esse aqui. Pega mais dois desse, um desse e um... Mais um desse. Já tirou o exército de Caco da Lua? Já. Vamos ver se dá para comprar agora então. Frota terrível, Caco da Lua. Comprou? Não, Caco da Lua é imune a esse mod, aparentemente. Tem que esperar eles perderem a cidade. É, Herbal. Se a gente não ir para cima deles ali agora, eu sinto que Skag vai ser derrotada. Melhor a gente ir logo. Encontrar aí o Lostérix de alguma forma, porque aparentemente ele está machucado. E Amófano... Já pode atacar aqui, vamos lá. Livro de Ashur. Envolto em pele de dragão ancestral. Estou marcando. Contém grandes conhecimentos sobre a conjuração e subjugação de feitiços. Piratas Sartosa destruídos. Isso aí. E aqui... Vamos indo em direção ao Raik. Acho que até temos alcance já. Será que eu vou precisar lutar isso? Acho que não, né? Ótimo. Vamos aumentar a guarnição aqui já. Tá, eu preciso de... 12 de crescimento para liberar esse aqui. Quando a gente botar o demônio no nosso exército aí... Vai ser louco. Se bem que eu ia colocar no Daimófalo, né? Então... Esquece. Aqui eu preciso de... 19 de crescimento. Tá meio longe ainda. Falta alguém que eu não mexi. Ragnar já acabei de mexer. Tal sim você. Vem aqui. Vou até com a cara casgar o primeiro. Beleza. Passa o turno. O que é isso, alguém. É isso aí. É isso aí... Vou até com a cara casar. O que é que se aceder aqui, peço desculpas. Aí, agora sim. Dubão foi destruída, menos outra facção. Daqui a pouco vocês vão ver o quão rápido que vai passar essa passagem de turno aqui. Estou com grandes expectativas para Sil Degator, hein, velho? Porque o Norsk não está conseguindo ser ofensivo porque eles quase não conseguem pegar a cidade, mas os elfos negros conseguem pegar a cidade em qualquer lugar. Então Sil Degator pode ficar extremamente forte se expandir, né? Já dei o dinheiro que ele precisa aí para montar exército, montar cidade, é só usar. Então Sil Degator pode ficar extremamente forte se expandir, né? Outra facção foi destruída aqui, hein? De Skavens. Muito bom. Servos do caos que não me servem. Ah tá, pô. Está certinho. Para quem eles estão indo em cima aqui? A Kendorf? Já teve uma rebelião aqui, vou ter que matar, porque senão vai pegar a cidade que não está pronta a guarnição ainda, né? Pijente Deprenador de Pombo, acho que eu ganhei uma nessa parte mesmo. Tá, vem aqui no mar. Acho que você vai reposar da mesma forma. O usuário desse pijente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Ok, tal sim. O Kroger pegou ali o cara Casgal. Vamos pegar dele. Ele não botou a guarnição ainda. Sigvald. Vamos seguir aqui. Para destruir aqui os exilados de Nehek. Acho que só faltam essas duas cidades deles, né? Duas ou três? Não, tem quatro. Aqui é Clarkaronde. Passar a Heim para eles aqui ia ser muito bom, hein? Vou fazer o seguinte, vou pegar um senhor qualquer aqui, só para colonizar a linha Heim para mim. E vou passar para a Silvia Gator, porque vai dar muito dinheiro para eles. E aqui vamos descer aqui, para atacar a Skeg. Antes que eles sejam destruídos. Porque os caras, meus vassalos, estão vindo aqui com tudo para cima dele agora. Antes ninguém estava atacando. Coloca... Quatro desse. Mas a Mundi voltou aqui, aparentemente. Ragnar, a gente pode atacar essa facção ali. Ou terminar de matar essa da Bretonica primeiro, a Azulzinha, né? Acho que esse é melhor. O exército deles está aqui em Xander. Meu aliado, eu não tenho ninguém. Acho que vou transformar esses garimpeiros aqui em vassalos. Eles podem ser uns bons anões do caos. Já que eu não vou ter meus anões do caos. Na verdade, vamos destruir Filhos aqui primeiro. Tá, aí eu vou ter que ganhar com todas as facções da Bretonica aqui no deserto, né? Se eu fizer isso agora. No caso, essa aqui está aqui embaixo. Então, então vamos destruir a... Essa aqui primeiro. Antes de eu arrastar várias guerras para mim. Vocês não querem virar meu vassalão direto? Não, então deixa quieto. Tem que bater neles mesmo. Pode descer até aqui as pirâmides. Começar a machucar a guarnição lá, porque... É uma mais chata. Acampa de novo e passa o turno. Presa vermelha destruído. Kurokar está bem ofensivo aqui, hein? Ah, deixa eu acelerar, né? Apareceu a rebelião em Kaku da Lua, então aparentemente eles vão perder a cidade e eu vou poder entregar para Sildra Thor. Ser Jon Tyrell é hoje, aparentemente ele está invadindo as minhas terras aqui do deserto, né? Deixa eu ter que brigar com ele, então já já. Eu já. E aí 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 Venham, rebeliões. Tá, vou fazer só mais um turno aqui e a gente encerra por hoje, que deu pra adiantar bastante já. Como eu disse, estou resolvendo bastante coisa automática aqui, que é justamente pra dar tempo de a gente fazer a dominação mundial, né? Senão, não vai dar nem ferrando. Massa da imundícia. Essa massa enferrujada goteja com as pragas favoritas de Nurgle e carrega um encantamento que captura a alma dos golpeados por seu corpanzil asqueroso. O que que dá isso? Veneno? Pô, isso aí parece bem interessante pro Talcim usar, hein? Cadê o Talcim? Vou usar agora que é a massa da imundícia. É sua, cara. Será que o meu exército consegue bater no exército do Kruger? Acho que sim. O Skering não quis juntar a guerra, hein? Por que Skering? Tá, provavelmente vou ter que lutar esse aqui. Ragnar. Nossa, eu vim daqui até aqui, eu não consigo vim daqui até ali. Ok. Taca aqui, Martek. Vamos spoiler e devassar pra fazer um portal aqui. Especialista em circo. Vem, homens. Vamos para a brecha. Conquistou vitórias em várias batalhas de circo. Armadura do aço prateada. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício élfico. Coloca aqui, bêbado de sangue. Vamos atacar aqui a cidade de Grunt Mingle deles. Vou começar a expulsar esses da tumba daqui. Poção de cura. Essa poção junta os ossos, costura a carne e estanca sangue de feridos mortais. Agora liberou já. Vou declarar guerra também nessa facção aqui, eu acho. Não é melhor ainda não. Não é melhor não. Esperar um pouquinho. Ragnar subiu de level aqui. Coloca aqui. Nosso mago. Coloca a aura do caos. Mais que de reposição pra ele. Já que eu não vou botar o demônio no exército dele mesmo. Vou ser aqui. Tem que vir colonizar a Ragnar. Tá construindo nível 1 aqui na cidade antiga. Muito bem. Portões caídos tem um grupo de skaves aqui. A gente vai expulsar eles. Não é pra ter nenhum skaving aqui. Provavelmente os ossos vão atacar ali a cidade do Porto Salteador. Então eu vou preparar pra vir atacar aqui Rex o Atal. Que tem uma guarnição bem fortinha. Mas o Warball, acho que agora sim ele está pronto pra... Lutar aí contra o que tiver na frente dele, velho. Não é possível que esses exércitos guerreiros do caos vão perder pra isso aqui, velho. Aí eu vou ficar bem triste. Que ele está prontíssimo aqui pra lutar. Tá, consigo, vou já mexer você. Mexi. Muitos exercem, sempre fica confuso se mexer ou não em alguma unidade. Então o Jorhu pode atacar essa galera aqui, ó. Acomodar eles um pouquinho. Ainda não aguardo o seu sucesso crítico. Bom, então aqui eu vou lutar essa batalha com o Kroger nessa parte mesmo, pra não deixar pra próxima parte. Então, vamos lá. Ok, vamos atacar... Pode ser daqui mesmo, que tem bastante espaço aqui. Se bem que eu vou ter que usar o portão, né? Então, fica aqui. Coloca vocês aqui. Todos vocês em um único grupo. Os campeões de Nurgle vão subir aqui. E o restante espera aqui. Começa, pausa, vem aqui vocês. Todos vocês subam... Aqui. E pode botar um grupo de vocês aqui. Os outros... Opa, aqui. Vocês... Mouse, me ajuda. Vocês aqui pra conquistar aquela torre ali. Bora lá. Talcinho, seu mamute, boladão. Sentado igual patrão. Pronto pra matar um lagartão. Sim, eu sou péssimo em rima. Obrigado. Que Slanish, meu querido, aqui é exército de Nurgle, mano. Respeita. O cara fala Slanish, Perverse, Glory, velho. Não. Prontos para uma praga, meus caros lagartos. Quando este portão abrir, sugiro que vocês corram. Chegamos no muro. Daqui a pouco ele é nosso. Quebrou, 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 quebrou. Entrou, matou. Quando ninguém quis impedir a gente aqui, então a gente vai indo para o meio. Estamos aí campeões de Nervo, muito bem eu diria. Vamos lá, vamos pressionando para o meio ali. Eu queria tirar os cachorros aqui porque eles não são bons lutadores. Inclusive estão tirados do grupo aqui. Pega esse dinossauro aqui. Não, Totó, fica quietinho aqui atrás. Estão trazendo aí os Striparodactylus. A briga está boa aqui, o Clover é forte para caramba. Mesmo sem o Carnossauro dele. Mas acho que é muito para ele ainda, esse Mamute. Cavalaria aqui está apanhando bastante também. Tenta sair. Desce aqui vocês. Vamos dar uma força ali. Vamos pegar essa galera aqui, sobe com o lance, vai lá. Eu preciso atacar aqui mesmo. Vocês aqui campeões de Nervo, vim para cá dar uma força. Kruger morreu. Essa galera que vai querer correr agora. Triceratops apelido dele morreu também. Triceratops não, eu esqueci, mas é um Triceratops. Enfim. Mais este Parodactylus aqui que vim brigar com a gente. Sai fora daqui, homens lagartos. Sai fora daqui, homens lagartos. Vocês podem se jogar lá no meio, aqueles piqueiros sobre gelos ali. Os guerreiros sauros aqui ainda lutando bravamente. Como se eu tivesse esperança de ganhar depois de todo esse massacre que teve aqui no portão. Se eu tivesse ali em cima, olhados aqui em baixo e vêsse isso aqui, meu amigo. Um bicho desse tamanho e derrubado, eu já teria desistido. Logo, pessoal. Beleza, já estamos aí brigando com eles aqui. Temos um Terrador da Bola de Fogo ali, mas a batalha já acabou. Corram por suas vidas, lagartos. Ok... Quem subir o level aqui? Tal sim mesmo, coloca... Grande Machado do Caos? Não, porque ele já está usando arma. Coloca isso aqui para reduzir a manutenção do seu exército. E vamos passar o turno que todo mundo já mexi. Para encerrar essa parte que já está gigante. Você está aqui pensando agora, se eu subir ali e atacar aquela cidade do sofrimento de Valaya, que eu acho que é a única cidade que os servos do caos conseguiram pegar. Eu acho que eu consigo transformar eles em vassalo. Aí é só alegria. Com tudo isso aí que eles tem de exército, transformar eles em vassalo ia ser muito bom. Ainda mais depois que vai vir os anões do caos, né? Então... É bem provável que eu faça isso. Tchau... Tchau... Daqui a pouco essas facções de orcs aí vão encurtar bastante aí, quando os nossos ataques começarem aqui, por enquanto só foi os presos vermelhos. Por isso que eu não queria que nenhum vassal fosse tacar Skagg, ele foi por conta própria. Quantas cidades tinha essa facção aqui velho, eu nem sei, e cadê o Leif né velho, para transformar ele em vassalo, sumiu, é alguma cidade aqui de cima que ele tinha eu acho, aqui ó, Bahia Polar, Fjord Trolls, tem que mandar a galera tacar aqui agora né, quantos povoados são esses caras, só para eu saber, 10?! Que?! Ah mano, é pegadinha demais isso aqui mano, não consigo velho. Como 10 povoados mano? Pô, se tem uns povoados aqui ainda né, Elisia... Mano, cadê o Leif para transformar ele em vassalo mano, na moral. Bom, enfim, eu vou encerrar essa parte por aqui que o vídeo já está gigante, na próxima parte eu vou ver se eu consegui transformar aqui Skagg em vassalo né, porque agora ele se tornou uma grande ameaça às cidades que eu tenho lá no vórtice, se ele montar um exército lá atrás. No momento ele não tem exército nenhum, mas até eu destruir 10 cidades para transformar eles em vassalo vai ser meio difícil, então eu queria muito que eles tivessem algum exército aqui com o senhor deles para eu conseguir transformar em vassalo logo. Então se você gostou do vídeo deixa seu like aí embaixo, compartilha vídeo com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvold, o magnífico, até a próxima e falou!